TV Artilheiro Muito antes da bola rolar, a torcida do esporte já estava enlouquecida. E dentro do estádio, a euforia rubro-negra só fez aumentar. Olha essa doideira regida pelo maestro Lisca, o técnico que pela primeira vez comandava o Leão dentro da Ilha do Retiro. E a loucura ficou completa depois desse escanteio. A bola foi desviada e sobrou para o zagueiro Rafael Thierry tocar de cabeça e fazer esporte 1, Londrina 0. O jogo continuou sem grandes emoções. Destaque para Lisca, que recebeu o cartão amarelo por reclamar da arbitragem. Na segunda etapa, a partida continuou com poucas chances de gols. Até que Raiva Negas aproveitou a bobeira da zaga do Tubarão, invadiu a área e bateu. O goleiro Matheus Nogueira espalmou e o lateral Sander estava no lugar certo para aproveitar o rebote e fechar o placar em Esporte 2, Londrina 0. E após o apito final do árbitro, toda a comissão técnica e jogadores foram agradecer o apoio dos 16.891 torcedores que estavam nas arquibancadas.